Imagine seus funcionários trabalhando de forma colaborativa a partir de vários dispositivos, seja um PC, um tablet, um celular e de qualquer lugar? Imagine acessar os seus e-mails, arquivos, reuniões online, calendários compartilhados aonde quer que você esteja? Imagine ter seu site público sem gastar nada com taxas de hospedagem, nunca mais se preocupar com spam ou com atualizações de software? Imagine realizar áudio e videoconferência em alta resolução, com apenas um toque a custo zero e ainda ter todos os seus colaboradores conectados sem pagar nada mais por isso? Pare de imaginar, tenha tudo isso e muito mais com Office 365, comunique-se, ganhe mobilidade com e-mail e calendários compartilhados que você pode acessar de qualquer lugar. Vou te dar alguns exemplos, você está trabalhando no seu escritório, mas terá uma reunião em seu cliente e logo em seguida viajará a trabalho. Ao sair da empresa, passe a trabalhar com seu smartphone e ao chegar em seu cliente, mude para o navegador da web de seu tablet. Com o Office 365 você não fica desconectado. O Office 365 oferece à sua empresa até 50 GB de armazenamento por usuário. Envie mensagens de até 25 MB, incluindo imagens de formatação personalizada. Além disso, o serviço oferece backup automatizado e acesso ao calendário compartilhado. Atualize seus contatos e compromissos a todo momento e de qualquer lugar e continue utilizando o domínio de sua empresa. Com o Office 365, todos os colaboradores podem acessar o mesmo documento simultaneamente e trabalhar de uma forma colaborativa. Nunca mais se preocupe com a versão do seu software. Abra todas as versões anteriores sem se preocupar com compatibilidade de arquivos. Não se preocupe com a perda de seus dados. O Office 365 garante um backup contínuo de suas informações nos servidores Microsoft. Vou dar um exemplo. Se você perder seu smartphone ou dispositivo móvel, limpe remotamente você mesmo os dados desse dispositivo, evitando acesso não autorizado às informações de sua empresa. A Microsoft garante 99,9% de serviço ininterrupto. É como se todo o desenvolvimento tecnológico da Microsoft fosse aplicado diretamente na sua empresa. Agora você deve estar imaginando quanto custa tudo isso, como eu posso contratar, aonde eu consigo licenciar. Nós da Brasoftware somos um dos mais tradicionais parceiros licenciados da Microsoft no Brasil. Desde 1987 ajudamos empresas de diversos portes a solucionar os seus desafios de tecnologia na parte de licenciamento de software Microsoft. Em 2014, fomos eleitos pela Microsoft como o melhor parceiro de licenciamento do mundo. Agora você vai ficar surpreso com a facilidade que é para contratar o Office 365. Sabemos que as pequenas e médias empresas não dispõem de departamentos de tecnologia para o gerenciamento de softwares. Pensando nisso, que a Microsoft criou um serviço muito simples e rápido, aonde através do Office 365 seus colaboradores têm acesso a todos os aplicativos do Microsoft Office, além de serviço de e-mail, backup, portal colaborativo e muito mais. Com apenas um usuário, você já pode contratar o Office 365 para a sua empresa através do Microsoft Open, um contrato desenvolvido especificamente para pequenas empresas, aonde você faz a contratação do serviço do Office 365 de maneira flexível e anual. Depois de contratado o Office 365, o processo é muito simples. Você receberá acesso a um portal da Microsoft, aonde pegará a sua chave personalizada do Office, além de poder administrar tudo o que contratou e utilizou dentro do seu serviço do Office 365. O Office 365 pode fazer muito mais por você e pela sua empresa. Entre em contato com a nossa equipe de especialistas, agende uma visita e conheça todos os benefícios e vantagens que o Office 365 tem para o seu negócio. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma